Tudo posto de volta nesta tarde de quarta-feira, já tivemos uma conversa deliciosa com a Mirella Aguilhem, fonoaudióloga, falando sobre os cuidados da voz, aliás hoje, né, pra você que tá chegando agora, hoje é dia da fonoaudiologia, do profissional de fonoaudiologia, e agora diante de nós, um profissional da voz. Ele tem cerca de mil apresentações ao vivo, 15 mil vídeos corporativos para as maiores empresas de todos os segmentos e 3 mil comerciais para rádio e TV. Além disso, já trabalhou em campanha política, conquista aí 60% de vitórias nessas atuações e a maior parte do restante, né, em segundo lugar, né, quando ficou em primeiro, em segundo lugar. Ele é formado em publicidade, pós-graduado em jornalismo cultural pela metodista, talvez, você nunca tenha o visto, né, mas provavelmente já o ouviu em algum lugar. A gente tá recebendo aqui o locutor, o César William, pra falar sobre os segredos, os desafios dessa profissão. Gente, e que voz, hein? César, boa tarde, bem-vindo. Olha quem fala. Obrigado pela presença, rapaz. Eu que agradeço, boa tarde. Olha, campanha política é um desafio, não é? Sem dúvida. O que é isso? Eu acho que você é contratado pra bandeira vermelha, pra bandeira azul, pra bandeira amarela. Mas é o profissional que tá ali, não é? É um produto. O político, ele acaba sendo um produto como o outro que a gente anuncia. É claro que é muito melhor quando você veste a ideia deste político. Claro, sem dúvida. E, em geral, a ideia é boa, né? Você, a campanha política, eu costumo dizer que ela tem tudo, né, que a arte pede. Porque ela vai falar, por exemplo, das deficiências da cidade, dos problemas da cidade. O que é uma realidade. E, nesse momento, você vai colocar ali uma interpretação de lamento, de indignação. Você vai dizer, como é que pode estar a rua toda cheia de lixo? Como é que é esse trânsito que não tem controle? Enfim, coisas desse tipo você coloca ali pra que o eleitor se posicione em relação àquela crítica, né? Você, geralmente, está criticando os problemas da cidade, do estado, do país. Agora, e tantos desses outros números suntuosos que eu falei aí, né? 3 mil comentários de TV, 15 mil vídeos, é isso? Mas, parece muito? Parece muito, não é. Eu até... Deixa eu falar, eu fiz muito pouco, meu caro. Não, não, sim, sim, sim. O que eu quero dizer, comparado, por exemplo, o Bob Floriano, esses dias... Bob Floriano, tá. O Bob Floriano, pra quem não sabe, é a voz de um dos maiores varejistas do Brasil. Então, ele tem um registro de 80 mil comerciais. Meu Deus. 80 mil, então os meus 3 mil, por exemplo, somem. Tá bom. Sombrinha, sombrinha. Exatamente. Agora, no meio corporativo, 15 mil vídeos corporativos, é uma marca, mas também é em relação à carreira, né? São mais de 20 anos de carreira, então. Tá. Você tem passagem por rádio também, então, não é isso? Sim, sim. Eu tenho uma passagem rápida pela CBN em São Paulo, Rádio Bandeirantes em São Paulo. Depois eu fiz voz padrão na Nacional Góspel, como emissora evangélica. Antes dela, Manchete Góspel, também é uma outra emissora evangélica. E eu comecei na Ômega FM, que na época era a primeira rádio country do Brasil. E depois ela se tornou evangélica sob a administração do Carlos Apolinário na época. Então, são experiências... E como isso começou? Como foi? Como eu cheguei em rádio? É, como chegou em rádio, como falou assim, ó, minha missão é falar, é comunicar. Olha só, é interessante falar sobre isso. Eu, certa vez... Bom, locução eu brinco desde a adolescência, né? Por questão natural mesmo, né? As pessoas ouviam. E como eu cursei publicidade, era muito comum amigos terem problemas para a produção dos seus trabalhos. Então, eu comecei brincando. Comecei fazendo rádio de brincadeira, para o meu divertimento, e depois atendia esses amigos que precisavam desses trabalhos escolares. Mais para frente, aí, eu casei, eu trabalho na área financeira, eu sou formado em ciências contábeis também, era a minha profissão anterior. Nada a ver, né? É. Não, eu brinco que antigamente eu era contador e continuo agora contando outras histórias, não é? E certa vez, indo para o trabalho, eu ouvi um programa... Eu ouvi um programa, a Rádio Bandeirantes, é um programa de humor, na época, a Hora do Ronco, alguma coisa assim. E à noite, eu saí muito tarde do trabalho e estava na Bandeirantes aí no carro. Quando eu liguei o rádio, estava ali a Ana Paula, um programa chamado Crazy Night. E ela estava tocando uma música de uma banda que eu gosto demais, que é o Earth and the Fire. E eu falei... E ela, comentando sobre aquela música, eu liguei para a Rádio Bandeirantes naquela mesma hora. Olha, se você gosta tanto do Earth and the Fire, porque você não põe um CD novo, né? Porque eles estão com um CD novo, eles já estavam mostrando uma música anterior. Ela falou, venha para cá. Sexta-feira eu tenho um programa aqui e você pode trazer os lançamentos, então, do Earth and the Fire, o último disco. Por acaso, era até importado, tinha sido trazido, era fresquinho. E aí, levei. Era um programa que chamava Você é o Locutor. E ali foi interessante que os ouvintes, né? Ah, não vale, você trouxe um profissional para participar do programa. E não era, não tinha nada de profissional. Ali foi um pontapé. Então, era uma coisa que eu já desejava fazer há muito tempo. Mas ali em 1994, acho isso, foi o pontapé inicial que me fez... Quer dizer, você não buscou, então, isso? Aconteceu? Foi o acaso ali? O programa, sim. O acaso, sim. Depois eu fui buscar, através da própria Ana Paula mesmo, ela disse, olha, busca tal e tal alternativa. Ali, então, eu fui buscar a formação, na época, que o melhor curso na ocasião era do Senac. Deve ser um dos melhores até hoje para a formação de voz, né? E então, me formei locutor e passei, então, a atuar no mercado. Primeiramente, com os vídeos corporativos. Depois, a rádio foi naturalmente. Comecei com rádios internas. Eu montei rádio shoppings. Eu tive alguma... Cheguei a ter um momento que eu tive quatro rádio shoppings. Administrava rádio shoppings. Mas, como isso também não era uma vitrine muito boa, eu passei, então, para buscar a rádio. E a Ômega foi a rádio, a primeira que abriu as portas para que eu começasse. Cesar, ganha dinheiro? Ganha? É evidente. Em rádio, eu diria que mais para os âncoras, né? Para quem está à frente do programa, realmente. Exatamente. O seu caso, por exemplo. Calma. Calma lá. Apareceu fila de gente aqui. Parente que eu nunca vi pedindo empréstimo. Não é assim, não, gente. Mas eu acredito que o meio corporativo e o meio publicitário ainda remunera melhor do que as emissoras. As emissoras, elas possibilitam, como eu disse, aos âncoras. Essas pessoas que estão à frente dos programas são bem remuneradas. Os locutores, mas não deixa de ser uma boa remuneração, mesmo para aquele que é o locutor da FM convencional, né? Aquele locutor. Boa tarde, você está aqui. Continue com a gente. Vamos ligando, não sei o quê. Porque isso é uma remuneração, que eu diria, bem comum a outras atividades. Não é nada de especial. Então, você, evidentemente, consegue manter um padrão de vida. O César, você já estava no estúdio aqui, quando a gente conversava com a Mirella, sobre cuidados da voz. Sim, sim, sim. Você cuida da voz? Cuido. Tem que cuidar. É um instrumento, né? A interpretação, eu acho que é mais importante. Mas a qualidade vocal, vou pôr 50% do trabalho, né? Vou pôr 50% a 50%. Uma boa qualidade de voz e também uma boa interpretação, né? Nada de exageros? Eu já fui mais cuidadoso. Até porque, acho que não foi perguntado à fonoaudióloga, à doutora Mirella, mas, por exemplo, antigamente se falava que gelado você não podia tomar, etc. De fato, de fato. Isso eu quebrei. Por muitos anos, eu não tomava nada gelado. Se me servia um suco gelado, por exemplo, geralmente eu deixava aquecer na boca. Água gelada, por exemplo. Evitava, evitava. Hoje não. Hoje eu coloco um suco, está ali a minha esposa. Coloco um suco, coloco duas, três pedras de gelo e eu gosto dele bem gelado. Sorvete, toma. Então, existem os cuidados, mas eu acho que o gelado, por exemplo, não é uma coisa unânime. Não é algo que... é uma regra. Bom, mas agora eu quero apresentar para vocês, falar para vocês sobre um marco na carreira desse profissional. Eu vou pedir primeiro para a nossa produção soltar o vídeo, o trechinho que foi separado e vocês vão entender também um dos motivos pelos quais nós trouxemos o César hoje para conversar com a gente no TudoPoço. Roda para a gente aí. Você vai ficar surpreso, eu garanto. Quem é você? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Chegou a hora de voltar, Moisés. Público de casa, nós estamos diante da voz de Deus da novela Os Dez Mandamentos. Isso mesmo. Muita emoção, sem dúvida alguma. Total, total, total. Você esperava um dia chegar a esse ponto? Não, não. Foi algo totalmente inesperado, mas muito positivo no sentido de que eu já conhecia a novela. Eu e minha família, nós nos reuníamos para assistir a novela, porque é uma novela, é um marco, é realmente um trabalho excepcional da Record. Então, quando eu fui contatado, ligado para mim, César, você tem interesse em participar do teste. Do teste. Do teste, para ser a voz de Deus. Você conhece a novela Os Dez Mandamentos? Eu falei, claro que conheço. Eu me reúno com a minha família brasileira. O convite foi enquanto a novela já estava no ar, é isso? Sim, eu entrei no capítulo 88. A minha primeira aparição é no capítulo 88. Quer dizer, ela já está rolando, se eu não me engano, desde março. Sim. Eu apareço em julho. A minha aparição acontece em julho, no final de julho. Então, eu já subi, meu estúdio fica em casa mesmo, né? Então, subi correndo para o andar de cima, para comunicar à esposa. Falei... Foi comemorar, né? Sem dúvida. Eu chamo de Lovinha, minha esposa, né? Cheguei lá para a Ana, falei, meu, você não vai acreditar? Senta. Pedi para ela, senta. Senta, porque o negócio é... Fui convidado para o teste. Eu estava feliz para o teste. Eu já estava muito satisfeito com a possibilidade de ter chamado para o teste. Então, eu pedi para ela sentar, fui chamado para o teste do... Ser a voz de Deus na novela Os Dez Mandamentos. Foi um... Como foi o processo depois, então, César? Aí, nós tivemos três fases de testes. A cada momento, eles mandavam um trecho diferente. Tinha muitos candidatos? Eu fui informado que tinham quatro ou cinco candidatos pela produção. Isso, por uma curiosidade, com um programa como o seu, eu acabei ligando, olha, como é que foi esse daí, né? Porque eu não conheci, não é uma coisa que você convive com os outros concorrentes. Não é um reality show. Não, não, não. Nada disso. Cada um na sua, fui mandando ali as gravações de cada trecho. Aliás, tem uma curiosidade que eu acho bastante interessante, bastante oportuna. A pessoa que ligou para mim da produção do Rec 9 não me conhecia. Sim. O senhor sabe que é uma novela bíblica, né? O senhor tem interesse e tal? Tenho. Mas o senhor sabe que é um texto diferente, não é? Não é algo que o senhor está acostumado a fazer e tal. O senhor sabe, é a voz de Deus, vai conversar com o Moisés. Aí eu falei para ele, seria alguma coisa mais ou menos assim? Tira a sandália dos teus pés, porque o solo que pisa é terra santa e tal. Ele ficou mudo do outro lado em um trechinho. Mas esse é o texto que eu vou te mandar? Falei, então, está pronto, manda. Eu confesso que eu estou emocionado justamente agora só de ouvir o que é o César Fulano. Olha, gente, é emoção mesmo. É incrível isso. Aconteceu desse jeito. Então, foi uma coisa da impressão até que a gente foi sendo preparado, né? Porque, como eu estava te dizendo há pouco, é uma mistura de técnica, de habilidade, de voz, de interpretação, mas é também unção. É uma coisa que vem do alto. Eu não estou falando, desculpe, aqui não conheço a fé das pessoas, mas é uma coisa que vem de Deus mesmo para a gente fazer esse trabalho. É algo que eu falo com convicção. Quando veio a resposta para ti? O sinal positivo. Para, né? Para, não? Aí acordou a vizinhança, né, gente? A Ana, a esposa, está aqui, né? Depois eu vou perguntar para ela nos bastidores isso aí, Ana. Existe, eu guardo esse e-mail. Esse e-mail está guardado. Você foi aprovado. A passagem está sendo enviada agora. Você viaja para o Rio. Acho que era, tipo assim, foi aprovado, já tinha que viajar no dia seguinte. A gravação era sempre no Rio, é isso? As primeiras gravações foram feitas no Rio, com a direção do Alexandre Avancini. Exatamente por isso. Ia até o Rio para que o Avancini pudesse fazer a direção. Para ele dar o ritmo, é isso, talvez. Exatamente. Até se encontrar, inclusive, né? Porque foram feitos, foram caminhos a ser traçados. Se você ver desde o filme dos anos 50, lá do Charlton Heston, Os Dez Mandamentos, uma série de coisas foi feita desde então. E várias interpretações da voz de Deus. Tem desde as mais severas, das mais imponentes. Até as mais amigas, que foi o caminho que nós buscamos. E, segundo o próprio Alexandre Avancini, buscado em relato bíblico, da voz que conversava com Moisés, era uma voz amiga. Deus tratava Moisés como um amigo, uma pessoa próxima. Então, aí vem esse clima um pouquinho mais amistoso com ele, né? Não imponente, não severo. Não, Moisés, né? Vá ali, liberte meu povo. Uma coisa, às vezes, que necessitou de autoridade, aí já não era só com Moisés, era em relação ao povo. Então, quando se falava com o povo, aí sim, via uma coisa mais imponente. Ou então, como a abertura do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho, ela foi feita, refeita, inclusive. Porque ele fazia uma interpretação, aí na hora que a coisa vai para o ar, que vê com efeito, olha, sentimos que precisa de mais empenho. Temos que lançar esse povo, diga ao povo que marche, né? Então, quer dizer, é uma coisa, levante o teu cajado. Então, aí já é um amigo, mas um amigo que põe para cima, né? Vai com coragem, vai com fé e atravesse o mar. Os teus seguidores se reconheceram imediatamente? Não, não, não. De modo, totalmente anônimo. Algumas pessoas do círculo mais próximo. Que talvez já sabiam. Não, não, foi tudo comentado. Tem pessoa que, claro, assistindo a TV, é o César. Aí reconheceu, né? Mas são poucas pessoas. Não, eu sou bem anônimo. Aliás, te incomoda o fato de ser anônimo? De, de repente, só colocar a voz, mas o profissional não aparecer? Ou até uma escolha tua, profissionalmente? Não, 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 não. Por um momento, existe um conforto, o anonimato. Mas o reconhecimento, é claro que você... Por exemplo, um programa como esse que vem divulgar isso, é muito bem-vindo. Nós precisamos do reconhecimento, né? É importante isso. Principalmente porque, por exemplo, não existe necessariamente um crédito. Como eu entrei no meio da novela, por exemplo, toda aquela parte de crédito, os atores, os participantes, etc. Tudo aquilo estava estabelecido. O teu nome não estava lá. Não, não, não está lá. Exatamente. Então, você tem um corpo técnico e tem um corpo artístico. Os dois créditos, né? Infelizmente, não está lá. Mas por quê? Porque foi feito também antes, e como acabamos de dizer aqui, eu entro exatamente já com a novela em andamento, né? Então... Nós falamos sobre valor, mas agora eu quero falar sobre valores. Que valores essa experiência agregou na sua carreira, na sua trajetória? Puxa vida. Eu diria que muda tudo. Uma coisa curiosa é em relação à fé. É curioso isso. Ela pede mais consagração e pediu que eu me importasse mais com essas coisas de Deus. É curioso isso. A cada momento que a gente fazia um trabalho como esse, ele era precedido de uma oração. Então, existiu esse cuidado. Porque eu não estou representando alguém qualquer, né? E nem tenho aqui a pretensão de achar que sou representante. Mas o fato de me lançar a representar essa voz, no mínimo, naquele momento, eu precisava estar preparado. Eu precisava estar consagrado para fazer aquele momento. Então, nisso pediu que eu tivesse maior envolvimento, maior respeito com as coisas de Deus. Essa é uma característica. Agora, em relação à profissão, é claro, agregou muito. Porque você está fazendo a primeira novela bíblica do mundo. Não é pouca coisa. De fato. Você está fazendo uma novela que foi sucesso no Brasil todo. Você está fazendo uma novela que abriu 14 pontos sobre a liderança anterior em um determinado dia. Então, não é pouca coisa. É um acontecimento, realmente. É uma superprodução. E você está fazendo parte. E fazendo parte com um papel interessante. Eu me lembro que um dos atores, quando eu fui ali no Rec.9, nós almoçamos ali. E existe lá um restaurante do elenco. E o rapaz falou, o que você fez na novela Os Dez Mandamentos? Aí esse ator falou, ele só vai falar que ele fez a voz de Deus. É, Deus. Simples assim, né? É claro que é um personagem, em termos de personagem, é um personagem, como é que a gente chama? É um personagem secundário no sentido de elenco. Mas como a personalidade de quem é, o personagem que é, é o maior que existe. Deve ser um marco. Eu rapidamente comento com vocês. No interior de São Paulo, eu já fiz A Paixão de Cristo algumas vezes, né? É uma delícia. Narrando a história. E por dois momentos, eu também tive que emprestar a voz ali para fazer a voz de Deus. Muda tudo, né? Não dessa forma, né? Muda tudo, né? Tão conversada, né? Eu tinha que fazer de uma forma mais imponente, né? Pela própria trajetória. Mas muda tudo, né? A emoção que você carrega naquele momento é ímpar, gente. Eu falo para você. E a mensagem? A mensagem, de fato. Uma mensagem positiva, uma mensagem de amor, uma mensagem de confiança. Não tenha medo. Tá. Vai em frente. Vai parar por aí? Porque tem continuidade a novela. Tem continuidade, mas não sei se sou eu. Não, não. Não tenho contrato. Eu tenho agora, hoje mesmo, eu converso saindo daqui do programa, eu converso com a Vancine exatamente para receber orientação para o cinema. Atenção, gente. É verdade. Vai ter o filme, né? Os Dez Mandamentos. Em fevereiro, em fevereiro tem nos cinemas a versão, né? Os Dez Mandamentos, o filme. Eu recebo agora porque terá uma cena inédita. Então tem uma participação de Deus que não foi na novela e vai no filme. Foi anunciado, inclusive, na própria emissora. Eu gravo hoje. Eu gravo hoje essa parte. Então existe. Naturalmente, seria continuar. Tanto com... Eu... Teve uma passagem, uma outra passagem boa com a Juliana Gama, que é assistente do Avancine. E numa das passagens lá, eles estavam ao mesmo tempo. Olha só que loucura, né? Para quem não sabe, quem está em casa, né? Para saber como é que é a TV. Os Dez Mandamentos está sendo rodado. Alexandre Avancine dirigindo. E ao mesmo tempo ele está convocando o elenco de Josué, a conquista. Não sei qual será o nome aí da próxima novela. A Terra Prometida. Então, ao mesmo tempo, ele está rodando uma novela e está preparando o elenco. Tinha 130 atores sendo ali testados para compor o elenco da próxima novela. Nesse tempo, eu chego para a Juliana, enquanto eu estava aguardando para que nós gravássemos a minha parte. Eu chego para a Juliana, poxa, se eu fosse um ator, você estaria participando do teste do elenco. Aí ela olha para mim, você está abrindo a mão do papel de Deus? Então, quer dizer, existe ali... Já foi o final, hein, meu cara? Não é nada oficial, não é nada oficial, mas se ela é uma assistente da direção, quer dizer, já é um bom caminho. Existe aí uma boa possibilidade da gente seguir esse trabalho. Rapaz, com muito orgulho. E eu farei com o maior prazer. Com muito orgulho você vai carregar isso. Com muito orgulho. Assim seja. Não tenho dúvida. Assim seja. César, obrigado. Valeu pela conversa. Muito bom conhecendo por compartilhar com a gente aqui as experiências. Tenho certeza que o pessoal aqui gostou também, né? O pessoal da produção aqui ficou extasiado, né? Espero que sim. Com a tua presença, com as tuas vivências aqui. Uma vez. Sucesso mais uma vez. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Gente, intervalo. No próximo bloco, o casal ex-masterchef, a Helena e o Lúcio Manosso, eles vão ensinar duas receitas. Eu não tenho dúvida, essas receitas vão te surpreender. Tem salte em boca à la romana e risoto ao limone. É pra você aprender, se surpreender e, é claro, surpreender também a sua família. Intervalo rápido, tudo pó suja, volta.